Marcelo, perfeito. Vamos então na ação penal 503-5263-15, depoimento do Sr. Marcelo Marques Casimiro. Sr. Marcelo, o senhor foi chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Ok. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, Sr. Marcelo, se o senhor voltar com a verdade, o senhor responde daí a um processo criminal por falsos testemunha, certo? Ok. E dito isso, então, vou passar aqui a palavra ao Ministério Público para as indagações. Peço que o senhor responda as perguntas. Bom dia, Sr. Marcelo. Bom dia. Sr. Marcelo, gostaria de confirmar a sua profissão, por gentileza? Eu sou taxista. Tá. E onde o senhor mora? Eu moro na Rua das Amexeiras, 621, casa 14, sem Cotia. Tá. E qual que é a proximidade de Cotia com São Paulo? É região metropolitana? Qual que é a distância? É 30 quilômetros com o centro da capital. E você faz esse traseiro diariamente, sem problemas? Posso. Tem algum problema de deslocamento de São Paulo para Cotia? Não. É rápido? Depende do horário. No horário de pico, não. Tá. E no horário mais à noite? No horário mais à noite, depende. Depois das 9 horas, é mais tranquilo. Isso gira em torno de quanto tempo, mais ou menos? 40 minutos. Ok. O senhor conhece o senhor Antônio Carlos, o senhor Marcelo, por exemplo? Conheço. Um depoimento que o senhor prestou na Polícia Federal, no dia 22 de março de 2016, juntado a esses autos no evento 1, anexo 52, o senhor disse que seria uma pessoa de confiança de Antônio Carlos. Poderia confirmar isso, por favor? Não, eu não disse que eu era do Antônio Carlos. Meu, meu, a pessoa que eu mais conheço é o irmão dele, o senhor André Gustavo. Ok. O senhor Antônio Carlos eu conheci através do senhor André, e tive poucas vezes com ele, e algum, quando ele está ali em São Paulo, umas 3 vezes, nesse tempo eu conheço ele. O senhor disse, no seu depoimento prestado na Polícia Federal, que fez tudo isso para atender a pedidos do senhor Antônio, o qual se encontrava na cidade de Recife, e por confiança depositado no declarante, o qual pedia para ele, em endereço, receber encomendas que seriam lá entregues. O senhor Antônio gozava de sua confiança? Na verdade, não me foi perguntado se eu era, se eu trabalhava com o Antônio Carlos, tá? Eu, todo momento, falei que eu não trabalhava com ele diretamente, eu trabalhei, eu trabalhava muito com o irmão dele. Ok. Que foi a pessoa que eu conheci aí, em 2008, nessa época aí, tá? Tá. O senhor disse, no seu depoimento, Ipsis Líteres, que perguntado qual a sua relação com o Antônio Carlos, respondeu que apenas prestava seus serviços de taxis para essa pessoa. Que perguntado por que motivo o declarante efetuou um depósito na conta de Antônio Carlos, mais ou menos 440 mil, respondeu que foi o próprio senhor Antônio que lhe teria solicitado o favor de realizar esse depósito na conta bancária do próprio senhor Antônio. O senhor confirma o seu depoimento? Essa parte eu confirmo. Essa parte eu confirmo. Ele me pediu para fazer esse depósito, somente isso. Tá. Foi uma ocasião que ele estava em São Paulo, ele, por alguma eventualidade, não podia fazer, e eu fiz esse depósito para ele, só isso. No depoimento também ficou claro aqui que você recebeu encomendas no apartamento da rua Sampaio Viana. O senhor confirma esse depoimento? Confirmo. E no depoimento também o senhor deixou claro que o senhor Antônio Carlos lhe pediu para receber esses documentos, porque ele estava em Recife. Você confirma esse documento? Não. Por que o senhor não confirma? Não, não foi o senhor Antônio Carlos. Como eu falei desde o começo, o meu acesso, o meu contato é com o André Gustavo, o irmão do senhor Antônio. Tá. Eu acho que ligaram porque falaram que o apartamento está alugado para ele, então ligaram que eu trabalhava com ele, não. Eu trabalho com o irmão dele. O senhor Marcelo Casmiro, eu queria fazer uma advertência ao senhor que se mentir em juízo é crime de falso testemunho, tá bem? Mas eu não estou mentindo. No seu depoimento, você sabe onde que o senhor André Gustavo mora? Sei. Onde ele mora? Em Brasília. E o senhor Antônio, onde ele mora? Não, o senhor Antônio eu sei que ele mora em Recife. Tudo bem. No seu depoimento prestado anterior, você tinha dito que atendeu o pedido do senhor Antônio, que se encontrava na cidade de Recife. Não, eu não trabalho com o senhor Antônio. Eu trabalho com o senhor André Gustavo. Ok. O senhor, quem te pediu para receber essas encomendas lá na Rua São Paveão? O senhor André Gustavo. Entendi. Como que ele fez esse pedido para o senhor? Ele me ligou e me pediu, Marcelo, eu tenho uma encomenda para receber, você pode, a chave está lá na portaria, você pode receber para mim? Posso. O que eu faço com o que eu receber? Deixa no apartamento, só isso. Ok. E como é que é essa questão de senhas para receber encomendas? Ele me pediu, ele me falou, ó, você tem que falar uma senha, só isso. E qual que era a senha? Você lembra da senha? Não me recordo. Tá, mas todas as vezes, todas as três vezes você tinha que emitir uma senha? Sim. Ok. E o senhor já recebeu encomendas para eles em outros momentos? Não. Nada? Nada. Ok. O senhor, além desse serviço de encomendas, que tipo de outro serviço você prestava para Arcos? Para Arcos, nada. Eu só trabalho com o seu André Gustavo. Às vezes, por exemplo, eu tinha um documento para despachar, eu despachava, mas não era frequente, nada, nada disso. Ok. Nós, na diligência que foi feita na Circus Turismo, foram encontradas várias reservas de hotéis, em seu nome, em São Paulo. O senhor sabe, pode esclarecer o motivo dessas reservas de hotéis? Não sei. Não sei o porquê. O senhor já dormiu em São Paulo, em hotel em São Paulo, a pedido da Arcos? Não, nunca dormi em hotel em São Paulo. O senhor já teve algum tipo de entrega de encomenda em nome da Arcos? Não. Ok. Excelência, o Ministério Público encerra as perguntas, mas é a evidências claras que o depoente não está falando a verdade. Bem, isso é uma coisa que vai ser avaliada oportunamente, não é? A sede de acusação não tem perguntas? Não. A defesa de Marcelo Debrecht tem perguntas? Sim. A defesa de Fernando Aires tem perguntas? Sim, tem. A defesa de Aldemir Bendini tem perguntas? Sim. A defesa de André Gustavo tem perguntas? Sim. A defesa de Antônio Carlos tem perguntas? Sim. Pode sentar aqui, doutora, porque para fazer a transmissão fica mais fácil. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia. Doutor Marcelo, queria que o senhor esclarecesse, por favor, no seu depoimento anterior, o senhor, o ministério público já fez uma pergunta nesse sentido também, mas o senhor afirmou que o senhor Antônio teria lhe entregue senhas para receber essas encomendas no flat e em São Paulo. Gostaria que o senhor esclarecesse, porque o senhor André diz que ele mesmo entregou as senhas. O senhor pode, afinal, ser claro sobre quem entregou essas senhas para o recebendo de valores? Eu estou sendo claro. Quem me entregou as senhas foi o seu André Gustavo. A pessoa que eu mais trabalho é o André Gustavo. O senhor poderia esclarecer? Eu não tenho nenhum contato com o seu Antônio. Se eu falei com o seu Antônio durante uns quatro, cinco anos, por telefone foi uma ou duas vezes, mas assim, se fosse para atender em São Paulo, só isso. Eu não tenho contato nenhum com o seu Antônio. Ok, compreendi. E o senhor poderia explicar por que no seu depoimento ali à Polícia Federal o senhor mencionou o senhor Antônio, como tendo sido a pessoa que lhe entregou as senhas? Na verdade, eu não, em momento nenhum, eu mencionei o senhor Antônio. As perguntas que me foram feitas, eles, todo momento, falavam em Antônio. E eu, por umas duas ou três vezes, falei que não trabalhava com o senhor Antônio. Eu prestava serviço para o André Gustavo. Isso eu falo que, desde que eu conheço o senhor André, já vão fazer uns dez anos, tá? Ok. É possível que alguém, a pedido de senhor André, tenha entrado em contato com o senhor para prestar algum tipo de serviço, conforme o senhor mencionou, de buscar documentos ou coisa desse tipo? Não, tudo, tudo que era feito entre, para o senhor André, é direto eu e André Gustavo. Isso é tira. Defesa de Álvaro Noviço, tem perguntas? Só um minuto. Certo. O senhor Marcelo, o juiz tem algumas perguntas para o senhor, para o senhor esclarecer? Ok. Tá. O senhor pode me esclarecer melhor essa sua relação com o senhor André? Quando que ela começou? Essa relação, eu comecei a trabalhar no táxi em 2007, maio, junho de 2007. Eu devo conhecer o senhor André, devo ter conhecido ele ali em torno de setembro, outubro de 2007. De lá para cá, eu venho trabalhar para ele. Mas o senhor é o quê? É empregado dele? O que o senhor faz? Não, eu sou taxista. Eu tenho táxi. E que tipo de trabalho o senhor faz para o senhor André? Atendo ele, levo ele em reuniões. A mesma coisa que, por exemplo, desculpa falar, o senhor pegar um táxi em qualquer cidade e ter um taxista de confiança do senhor, que o senhor liga, ele vai lhe buscar no aeroporto, ele te leva nas suas reuniões, passa o dia, é esse tipo de trabalho. Liga o meu taxímetro, ele me paga e acabou. E qual é a frequência disso, senhor Marcelo? Umas duas, três vezes por mês. Às vezes, dependendo do mês, até um a mais ou outro a menos. E o senhor leva ele em algum lugar em particular, lá em Cotia ou São Paulo? Não, Cotia não. Meu táxi é de São Paulo, eu sou de São Paulo. Eu só resido em Cotia. Eu durmo em Cotia. E trabalho em São Paulo. E o senhor costuma levar ele em algum lugar em particular ou são destinos variados? Destino variado. Levei na Udebrecht, já levei na JBS. E o senhor também realiza entregas para ele? Não, nunca realizei entregas. Como é que surgiu essa história desse endereço aqui na Sampaio Viana? O senhor pode me esclarecer melhor? O senhor André saiu de uma reunião na Udebrecht e me falou que eu tinha umas encomendas para receber para ele. E que eu ia receber, ele ia me avisar as datas e eu ia lá retirar. Retirar não, receber. Eu recebi e deixei lá no apartamento dele. Ele que me deu o endereço do apartamento. E ele falou ao senhor o que se tratava isso aí? Não, não me falou o que se tratava não. Só pediu para mim receber o pacote e deixar no apartamento. E por que ele mesmo não fez esse recebimento? Não sei, não sei se é porque ele não mora em São Paulo, porque ele confia em mim. Ele mora onde? Eu sei, ah, ele mora em Brasília. Certo. E esse endereço era o apartamento que ele ficava em São Paulo? O senhor André não ficava muito lá, ele ficou umas duas vezes lá só, tá? É, geralmente ele fica em hotel. E o senhor já tinha levado ele nesse endereço alguma vez? Antes então, se eu que entendi? Uma vez, umas duas vezes eu acho. Acredito que sim, se não me pague a memória. Certo. E o senhor foi lá e quem entregou o dinheiro para o senhor? Ah, veio uma pessoa, vinha com uma mochila. Eu não sei se era dinheiro, porque eu não sabia o que tinha dentro do pacote. Ele me entregava dois pacotes e eu deixava lá no apartamento. O senhor deixava dentro do apartamento? Dentro do apartamento. Mas o senhor tinha a chave do apartamento, então? Não, não. A chave ficava na portaria. Nossa. E quantas vezes que o senhor fez isso? Três vezes. E essa história da senha aí, que eu considero um pouco estranha, como é que foi isso aí? O senhor André me ligava e falava, quando você recebeu a encomenda, você fala a senha. Aí eu falava e o rapaz me entregava. E o senhor não achou estranho isso? Não, porque para mim, eu não sabia do que se tratava, então, o meu trabalho é de taxista. Então, eu trabalhava para ele, não me indagava nada de perguntar, nem me cabia perguntar. E essa história dos 400 mil aqui, que eu também não entendi, o senhor pode me explicar o que aconteceu? Esse dia, o senhor Antônio estava em São Paulo, em algumas reuniões, e numa das reuniões, ele pediu para mim fazer o depósito para ele. Na conta dele? Na conta dele. De 400 mil reais? 440 mil reais, se não me engano. Mas ele entregou isso para o senhor como? Entregou para mim numa sacola. Dinheiro de espécie, então? Em espécie. E o senhor foi fazer o depósito? Fiz o depósito. Qual banco que era? O senhor lembra? Ah, agora não lembro. Eu acho que foi no Citibank, se não me engano. E quando ele lhe entregou esse dinheiro, ele estava onde? Eu tinha levado ele para uma reunião, mas eu já não me lembro onde foi. Acho que nós saímos do escritório dele. Mas daí ele voltou com a sacola e entregou para o senhor? Me entregou. E por que ele mesmo não fez isso aí? Não sei, eu acho que porque ele estava com uma reunião, eu deixei ele num local, ou num restaurante, não me lembro onde eu deixei ele, e eu fui e fiz o depósito. O senhor costuma carregar dinheiro para ele? Não. Não, não. Eu nem sabia, só foi essa vez. Eu nem sabia que se tratava de dinheiro. Esse dia ele me entregou, Marcelo. Tem um valor aqui que você faz para mim, só esse dia. Mas não é arriscado, não, senhor Marcelo, ficar circulando em São Paulo lá com 400 mil espécies? Não, realmente é. É. Realmente é, mas... Esse dia já estava com ele, ele pediu, eu fiz esse favor. Tanto é que no depósito, aí, para o meu CPF, tudinho, eu estava ciente do que ele estava fazendo, né? Certo. Tem um telefone aqui no seu depoimento, é 99-664-6886. É meu. O procurador da república que indagou o senhor, indagar o senhor também, senhor Marcelo, porque quando o senhor respondeu lá, na polícia, nesse depoimento que eu tenho aqui assinado, o senhor mencionou várias vezes o nome do senhor Antônio. Não, não. Perdão, doutor. Eles mencionavam o nome do senhor Antônio. Eu não. Porque eu não trabalho com o senhor Antônio. Eles mencionavam tudo ao senhor Antônio, devido... porque eu me lembro, me recordo, eles falavam que o apartamento da Sampaio Vidal, Viana, não lembro, Sampaio Viana, estava em nome do senhor Antônio. Então, todo momento, eles se referiam ao Antônio, ao senhor Antônio. E eu, por umas duas vezes, eu falei, eu não trabalho com o senhor Antônio, eu presto serviço para o senhor André Gustavo. Então, é que eu não tenho nenhum número de telefone do senhor Antônio. Falei isso para ele. O senhor mencionou no seu depoimento, o seguinte, aqui eu vou ler para o senhor, André. Perguntado por que recebeu no dia 17, 24, valor de milhão em espécie, apartamento tanto... O senhor, consta lá, respondeu que fez tudo isso para atender os pedidos do senhor Antônio, o qual se encontrava na cidade de Recife, e por confiança depositada no declarante. Não, não, a pergunta dele foi se eu tinha recebido a encomenda no dia tal, mas não me perguntaram se teria sido pelo senhor Antônio que teria me impedido para fazer. Não foi essa pergunta, me perguntaram só se eu havia recebido encomendas no apartamento. Mas eles teriam inventado essa parte aqui, o Antônio fez isso para o Antônio porque ele estava, o Antônio, na cidade de Recife. Perdão, eu não estou dizendo que eles inventaram, tá? Eu a todo momento falei que eu trabalhava para o senhor André Gustavo, não para o senhor Antônio. Que quando eu conheci o senhor André Gustavo, ele não morava em Brasília, ele morava em Recife. E nessa época aqui que o senhor recebeu esses pacotes aqui em 2015, onde que ele morava? Ah, agora eu não lembro. Não me recordo se ele morava em Recife ou em Brasília já. Essa referência, então, a cidade de Recife era o senhor André, então, não era o senhor André? O senhor André Gustavo, o senhor André. Tanto é que o senhor André, quando fala comigo, ele fala, ele sempre falou do número de Recife. Então, para mim, o senhor André é de Recife. Tá bom. Só essa indagação do juízo, então, eu vou deparar encerrado aqui o depoimento do senhor Marcelo. Pode dar uma pedra a gravação.